Voltando aqui para a presença do Alexandre Azevedo, para a gente terminar a entrevista. Alexandre, terminarei no outro bloco. Eu quero fazer duas perguntas para você e pedir que a gente não se alongue muito. Essas são duas perguntas de fácil resposta. A primeira é, você é um herói, Alexandre? As pessoas colocam isso. Ah, é o nosso herói. Ah, é o Gordinho da Mercado. Fizeram um desenho do Super Gordinho. Você já viu esse tipo de coisa? Tem um desenho do Super Gordinho da Mercado. Criaram um Twitter do Gordinho da Mercado. Você é um herói, Alexandre? Não, não. Exatamente um dos motivos pelos quais eu não quero aparecer é justamente porque eu não me sinto e jamais me sentir herói. Acho que todo mundo deveria reagir com naturalidade e repulsa a qualquer situação como essa. Não precisaria ser somente eu e eu não quero ser exemplo. Seriam duas perguntas, vão ser três, mais uma. Você está tomando providências jurídicas em relação ao que aconteceu ou você vai esperar a demanda vir de lá? Não, não, não. Eu não posso esperar porque eu não fiz nada. Então eu não posso esperar que as coisas aconteçam comigo para que depois eu vá correr atrás e corrigir. Você está querendo dizer que vai processar o desembargador? Não, aí eu prefiro deixar isso para os meus advogados resolverem. E eu respeito. Mas você está se movimentando. Sim, sim. Terceira, primeiro eu quero te agradecer de novo, Alexandre, pela confiança. Eu sei e sei pela nossa negociação que não é fácil convencê-lo a dar declarações ao vivo, ter vindo ao vivo ao nosso programa, que é um risco, porque eu poderia te colocar em qualquer situação. Agradeço demais a confiança. Agradeço o respeito, a consideração ao nosso trabalho. E, para terminar, a última pergunta. Você se importa de ser chamado de gordinho da mercada, Alexandre? Não, jamais. Isso não me incomoda. Não vai fazer você ter uma reação daquela? Até porque poucas pessoas sabem ou vão saber quem sou eu. Então, ninguém vai sair apertando a minha mão na rua e me chamando de gordinho da mercada. Eu não sei a sua produção aqui. Mas os seus parentes e amigos brincam com isso? Ah, mas desde o dia já estão brincando. É mesmo. Permanentemente. O diretor está dizendo que lançaram uma campanha gordinho do mercado para presidente. Você tem pretensões políticas? Não, 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 não. Não, nenhuma, nenhuma. Alexandre, obrigado mais uma vez. Boa sorte. Deixa eu só fazer um comentário. Por favor, suas considerações. Por favor, fique à vontade. Eu queria deixar claro para você, eu não te disse isso, mas eu vou te dizer o motivo pelo qual eu aceitei o seu convite para vir aqui falar ao vivo. Eu tenho muita convicção das coisas que aconteceram. Eu não precisava fazer uma matéria gravada porque eu tenho muita segurança no que eu estou falando. Então eu gostaria que isso ficasse registrado porque eu não estou para peitar ninguém, estou para me defender. Então esse era o meu agradecimento a você. E quando você me sugeriu, se você quiser a gente vai até você, grava uma entrevista. Não, eu prefiro ao vivo. Não tenho o que esconder. Não tem que ensaiar nada. Não, não, não. Nós estamos aqui para dar, não estou dando a cara a tapa, né? Mas para falar com clareza, com tranquilidade, porque não tenho nada para esconder. Ok? Alexandre Azevedo, muito obrigado mais uma vez. Boa sorte para você. Eu que agradeço. E que você não precise cruzar com outras situações por aí. Não, jamais. Um grande abraço, Alexandre. Muito obrigado. Bom, deixa eu trazer uma matéria. Um grupo de turistas foi assaltado ontem à noite na Praia de Areia Preta. As vítimas foram abordadas por três assaltantes que fugiram pela escadaria que dá acesso ao bairro de Mãe Luísa. Uma turista foi baleada na boca, no ar. O assalto ao grupo de turistas aconteceu no início da noite. Dois casais caminhavam pela orla da Praia de Areia Preta, quando foram surpreendidos por três assaltantes, um deles armado. Após tomarem a bolsa de uma das mulheres, eles correram em direção à escadaria lateral, a Capela São Francisco, que dá acesso ao bairro de Mãe Luísa. Mas antes, o que estava armado com um revólver calibre 22, atirou. Foram efetuados cerca de três disparos e um dos tiros atingiu a turista identificada como Maria Iracy, que sofreu um tiro na boca. A Dailton Júnior, amigo da vítima, disse que todos vieram de Cuiabá para passar dez dias na cidade. Mas o descanso virou um pesadelo. Aquela felicidade que nós estávamos, quando nós chegamos, acabou. Isso por consequência da falta de segurança. Não sei realmente a fundo qual que é o problema da cidade, do estado, não sei. Mas assim, eu sei do que a gente passou hoje. Que infelizmente, nós chegamos por volta de duas horas da tarde, já são dez horas da noite, eu vi três viaturas hoje na cidade. Então, isso para a cidade, do tamanho que é, do porte que vocês são, e o que vocês têm a oferecer para os turistas que vêm para cá, é muito pouco. Logo depois de ser baleada, a vítima foi socorrida às pressas aqui para o pronto-socorro Clóvis Sarinho, no bairro Tirol. Ela foi submetida a uma cirurgia. De acordo com informações repassadas pela equipe médica, a turista não corre risco de morte. Estamos tristes sim, por um lado, por não poder aproveitar agora o restante das nossas férias, foi programado no ano todinho, entendeu? De muito trabalho, muito sacrifício poder estar vindo ficar com vocês, de não poder aproveitar isso. Porque, provavelmente, a gente vai ter que até antecipar a nossa volta para casa, para que a gente fique realmente mais tranquilo e em paz. A polícia realizou diligências, deteve suspeitos, mas ninguém ficou preso. A turista Maria Iracy, de 42 anos, passou por um pequeno procedimento cirúrgico e já recebeu alta hospitalar. Mas o trauma ninguém tira dela tão cedo. O trauma e a revolta serão difíceis de passar. E a gente aqui fica tão revoltado e traumatizado quanto. Ei, deixa eu falar de vocês da satélite...